Eu não gosto de ter duas empresas no mesmo setor. Vou pegar que eu acho que vou ganhar mais dinheiro, não vou ficar diversificando no setor. Porém, eventualmente, eu faço diversificação dentro do setor. Hoje, por exemplo, estou com o Via Varejo e o Magazine Luiza, levando fumo gigante nas duas. A Bia também ali. Em março do ano passado, eu segurei Magazine Luiza de março de 2016 até dezembro de 2019. Credo em cruz. Você não está podendo reclamar dela. Só que agora o volume de dinheiro é maior. Aí a queda... Posso falar, o investidor nunca está satisfeito. O cara pega a maior alta da Bolsa, do começo até o melhor momento, que foi de 2016 e 2019, e agora você está falando que está... Mas, enfim, é assim mesmo. E aí eu voltei para ela em março de 2020, ali no olho do furacão da pandemia. Eu estava sem varejo nenhum. E, pô, eu acho que tem que estar na hora de ter alguém de varejo, porque já apanharam demais. Só que... Eu achava que Via Varejo tinha um upside grande, só que Magazine Luiza tinha caído muito. Eu gosto da empresa. Duas empresas que eu mais gosto na Bolsa são Drogazio e Magazine Luiza. Não necessariamente eu vou ter posição nelas. Eu voltei para Magazine Luiza recentemente, e Drogazio eu já estou fora desde... Desde março de 2020 também. Quando acabou o meu caixa, aí eu vendi minhas Drogazio, e aí eu comprei Magazine Luiza e Via Varejo. Então, eu não sabia o que ia acontecer no setor, não sabia quem é que ia ser a melhor. E aí eu, nesse caso, eu comprei as duas. Um pouquinho de cada. Aí subiu muito forte. Zerei as duas. Não, zerei Magazine Luiza e coloquei tudo em Via Varejo. Não, zerei Magazine Luiza e coloquei tudo em Via Varejo.